Medidas da vereadora Rosneide Lima de Arruda, Neide do Hospital. A sua primeira medida foi a indicação na reforma no posto de saúde do povoado da Jurubeba, no valor de R$ 64.075,20. A mesma ainda colocou a medida para a pavimentação das travessas do bairro Boa Esperança, também no mesmo valor.